Barretos e Severínia entraram em quadra no CEMEP do bairro Marília, disputando uma vaga na fase regional dos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo, na categoria futsal. O jogo foi bastante nervoso, com várias oportunidades para os dois lados e muito trabalho para a arbitragem, que distribuiu cartões amarelos e vermelhos. Mas também não faltaram bons lances e belos gols para o excelente público que prestigiou a partida. No final, Barretos venceu por 4 a 3, com atuação destacada para toda a equipe comandada pelo técnico Vandelei Alves, que agora prepara o time para o difícil confronto contra Bebedouro, valendo vaga na fase estadual da competição. A meninada tem muito potencial, são meninos de bairro que haviam jogado o campeonato municipal, eu estava observando alguns, alguns por indicação, e os remanescentes são lá do Colégio Drummond, que a gente faz um trabalho lá, fizemos a fusão e deu certo. Está dando certo, né? Ficamos assim. E agora se projeta para essa partida importante contra Bebedouro? É um jogo dificílimo, eles já são campeões desde o ano passado, finalista, então o Dirlei é um ótimo treinador, mas a gente vai tentar surpreendê-los, né? Com a nossa humilde competência, mas vamos para cima. O fixo Léo, da equipe de Barretos, mostrou que apesar das dificuldades contra Severínia, não só ele, mas todo o time, está confiante para a partida contra Bebedouro. Bom, ainda graças a Deus, porque sem ele a gente não teria chegado onde a gente chegou, na final agora, e agora se Deus quiser vamos com tudo para cima de Bebedouro. O time atual campeão, muito bem dirigido por Dirlei, o que a cidade pode esperar desse time de Barretos? Bom, pode esperar muita coisa, a gente já pegou Bebedouro no ano passado, vamos com agora o instinto de vingar o que aconteceu no ano passado. O secretário de Esportes, Lilico, também acompanhou o jogo e comentou sobre a participação de Barretos no Jojo ESP, os Jogos da Juventude do Estado de São Paulo. A gente tem o basquete, já classificado masculino e feminino, temos futebol que decide esse final de semana em Piranji, futebol de salão do Delei, onde tem essa garotada de alto nível também, hoje disputando aqui, indo para outra fase contra Bebedouro e talvez futuramente está disputando a final do estado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma